Salve família, tamo junto, tamo misturado. A galera já estava empolvorosa, cadê o vídeo do resultado da Golden Seleção Natural? Então ele chegou pessoal, a gente já comentou sobre ela, falamos dessa proposta natural, será que a marketing, o que ela traz realmente iguais às outras rações de proposta natural? Dá uma olhada aqui nesse vídeo que tu vai entender bem o que ela oferece e o que é a marketing. Eu nunca tive grandes experiências com a marca Golden, essa é a minha realidade, principalmente no quesito fezes e no quesito da pelagem. As fezes nunca ficaram naquela aparência ideal e os cães tendiam sempre a cair pelo. Como é a tua experiência com as Golden? Comenta aqui, qual a tua opinião sobre as rações Golden que tu tem usado? Comenta aqui. Eu usei essa ração por cerca de dois meses e agora tu vai acompanhar se ela vale a pena, se ela não vale, se ela é boa, se ela não é de acordo com a minha opinião. Primeiro ponto pessoal, a palatabilidade. Os cães gostam de comer Golden Seleção Natural? Eu achei ela com uma boa palatabilidade. Eles comem, mas não é nada excepcional, não é aquela festa, mas também não é aquela ração que eles refugam, o que eles não têm interesse. Por isso que eu classifiquei ela como uma boa palatabilidade. Segundo ponto, é uma ração que alimenta realmente os cães? Ela dá aquela sustância? Ou é uma ração que tu dá, tem que começar a aumentar a quantidade? Porque tá vendo que o cão tá emagrecendo, que o cão fica inquieto antes da hora prevista dele comer? Como que é com a Golden? Com a Golden Seleção Natural, eu achei ela uma boa ração nesse sentido. Realmente ela alimenta os cães. O teu cão não vai passar fome usando o Golden Seleção Natural. Ela não é uma ração fraca, pode ficar tranquilo. Ele bebiu mais água usando o Golden Seleção Natural? Eu não percebi esse écréssimo. Muitas pessoas chegam e especialistas dizem assim O sódio não compromete a saúde do animal. Não compromete, mas por que que hoje, na maioria das rações, elas fazem questão de dizer que tem menos sódio? E eu também acho muito estranho quando tu passa a dar uma ração e o cão se torna um camelo. Ele vê uma água e começa a beber, beber, beber. Então pra mim tem que haver um equilíbrio. Se eu dou uma ração que faz o cão beber muita água, eu estranho. No caso dessa ração, eu não achei que os cães beberam mais água em função dela. Ponto top nesse sentido. A disposição do cão. A vitalidade. Isso diz muito sobre uma ração. Se uma ração, ela tá desbalanceada, a fórmula não tá redonda, Você pode ter algum ingrediente a mais, algum nutriente, uma vitamina, Que interfira na disposição do cão. Ou até mesmo a falta da quantidade ideal de vitamina, de alguns minerais, Pode interferir na disposição do teu cão. Às vezes tu dá uma ração pro teu cão e tu vê que o cão começa a ficar mais parado, Não tem tanto ânimo. Às vezes tu troca e dá outra, tu sente aquela disposição, aquele ânimo. Eu tô considerando aqui um cão que não esteja doente, né pessoal? Como é a Golden Seleção Natural nesse sentido? Eu achei que os cães ficaram ativos, alegres, muito bem dispostos. Então você dando o Golden Seleção Natural, com certeza o teu cão vai ter muita disposição. Mais um ponto favorável dessa ração. Agora vamos falar das fezes, que é muito importante sobre a ração. Realmente eu não achei que as fezes ficaram numa aparência ideal. Não é aquela ração que tu dá e que tu percebe que o volume diminui drasticamente E o cocô fica perfeito. Então você vai ainda ter um pouco de quantidade se tu comparar volume que tu dá de fezes. Não é uma ração que vai diminuir muito. Mas também não é aquele absurdo, que parece que tudo que tu tá dando pro cão, o cão tá defecando. Então há um equilíbrio. Mas eu ainda acho a proporção um pouco elevada. Em relação à consistência, ela não ficou na aparência ideal. Mas ela não ficou também com aspecto muito cremoso. Ela ficou, digamos assim, se eu pudesse classificar normal. O que até certo ponto, pelo custo-benefício da ração, pode se explicar. Agora a pelagem dos cães. Eu achei que os cães ficaram com uma pelagem bonita. Nada excepcional. Não é aquela ração que tu vai dar, o cão vai ficar espelhado, aquele brilho. O cão passa, parece que dá um efeito. Não. Uma pelagem bonita. Não percebi queda de pelo usando essa golden. O que pra mim foi uma grata surpresa. Porque as outras goldens que eu já dei nesses anos tendo cães. Sempre havia uma queda usando a golden. Nessa golden seleção natural, eu não percebi essa queda. Foi um fator que me agradou muito. Então, de todas as golden que eu experimentei até agora, foi, na minha opinião, uma das melhores, junto com a golden powertraining. Essa ração golden powertraining, eu gostei muito. Mas eu também fiz um alerta em relação aos pelos e as fezes. Nesse ponto específico, eu achei até a golden seleção natural, superior a golden powertraining, no quesito fezes e pelagem. Mais um ponto pra golden seleção natural. Então, eu considero, hoje, a golden, que está custando cerca de 15 quilos. Cerca de R$134,90. O que dá R$8,99 por quilo. E sendo ela uma premium especial, uma ração de boa qualidade. Agora fica a pergunta. Será que ela é melhor que a Grand Plus Choice? Será que ela é melhor que a Grand Plus Menu? Olha o preço da Grand Plus Menu. Olha o preço da Golden Seleção Natural. Será que ela é melhor? Tu quer ver esse comparativo aqui no canal? Comenta que eu vou fazer, se tiver bastante like e se tiver bastante comentário. Eu já estou com a próxima ração que nós vamos testar aqui no canal. Fica atento aos próximos vídeos, que daqui a pouco já está saindo o vídeo da compra dessa ração. Vocês me pediram muito a 4-Life. Nós também vamos fazer esse teste. Fica tranquilo. E o pessoal está falando que está demorando para sair vídeos de rações novas. Eu quero pedir paciência para vocês. Porque eu deixei os meus cães comendo um bom tempo a Golden Seleção Natural. E comendo um bom tempo a Guabi Natural. Eu não quero fazer com que as trocas sejam muito rápidas. Por isso que está indo um pouco mais devagar os testes das rações. Comenta aqui a próxima ração que tu quer que eu teste. Eu estou fazendo a minha lista e na medida do possível eu estou pegando as primeiras colocadas. Comenta aqui o duelo também que tu quer que eu faça. Se tem algum duelo de uma ração Super Premium com outra, Premium Especial com outra, comparativos que eu estou anotando e vou fazer também. Compartilha esse vídeo para quem dá Golden Seleção Natural. Para quem tem dúvida em qual ração escolher. Porque ele pode ajudar muito na escolha das próximas rações da galera. Te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre rações. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.